Música Sobre a Juta Sem Vantagens eu acho muito bom, pois estimula uma luta mais rápida para ter pontos, ninguém fica amarrando. Tá ficando de jeito mais bonito, pra mim tem que ser assim. Se você quer mesmo lutar, você vai botar seu coração ali, né? Achei muito boa essa regra, tinha que se tornar uma coisa padrão. A minha final foi pra morte súbita e foi muito dura, gostei disso, foi uma experiência boa. Tira aquela parada do árbitro decidir a luta aí, a gente fica achando, pô, não, o árbitro decidiu pro lado do cara lá que é amigo e tal, e com essa morte súbita não tem isso, né? Você tem que dar o seu melhor ali dentro e sair com a vitória de verdade. A gente puxa mais o gás e é muito bom pra quem tá assistindo também. E melhora, né? A visibilidade do esporte. Nesse ano na minha categoria eu fiquei em terceiro lugar, com duas chaves de pé reta. E no absoluto eu perdi e depois finalizei no armlock e fiquei com terceiro lugar novamente. Primeira vez que eu participo de campeonato nessa federação. Ano passado eu lutei de azul e ganhei categoria absoluta. E esse ano agora eu fui campeão na roxa, que eu recebi recentemente. É a primeira vez que eu tô lutando na CJJ SAF, fui convidado pra lutar aí pelo Luciano, da Protocolo. Foi um grande prazer, a federação é nova, tá vindo lá dos Estados Unidos. Então, é a primeira vez que eu tô lutando aqui nesse evento, gostei muito. É uma federação que tá vindo agora, né? Tem uma boa estrutura. Eu achei a federação muito organizada, tá de parabéns, gostei muito. Campeonato de alto nível com atletas muito bons. Atletas muito duros aqui também. E, pô, é um prazer estar aqui lutando. Tá sempre crescendo. Foi um prazer estar lutando aí. Hoje eu fiz uma final super dura com o Daniel, da Game Fight, né? E sempre garantia de lutar se eu lutar com esse moleque. Não, é a primeira vez que eu tô competindo aqui na CJJ SAF. E tá sendo uma grande experiência. Muitos atletas duros aí, o Cleb Maia tá fazendo um trabalho excelente. O Cleb Maia tá fazendo um trabalho excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.